Para quem sempre sonhou em mudar o seu guarda-roupa. Para quem sempre sonhou em assistir grandes lançamentos. Para quem sempre sonhou em se divertir. Para quem sempre sonhou em ter tudo isso bem pertinho. Shopping São José. Tudo o que você sempre sonhou. Um empreendimento do Grupo Soifer. Para quem sempre sonhou. Foi mediante modificação. Usando aggiornomos o fogo e até Facebook.